Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Vocês se lembram que na semana passada eu publiquei um vídeo que fez muito sucesso sobre os cinco livros mais perigosos que eu tinha lido na minha vida? Aliás, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima no card, assiste. E eu já deixo aqui também a minha resposta, os muitos comentários que vocês fizeram. Foi muito bom, vocês participaram muito. E muita gente me lembrou que eu não falei de um monte de livros super perigosos, como Minha Luta do Hitler, como O Livro Vermelho do Mao Tse Tung. Enfim, tem vários livros polêmicos que eu deixei de mencionar, mas é porque eu fiquei restrita aos livros que eu tinha lido. Então aquela lista está longe de ser definitiva, ela só fica restrita à minha própria experiência pessoal como leitora, ok? Mas, continuando dentro desse tema, eu resolvi fazer uma segunda parte falando de livros que também tiveram uma reputação manchada, mas num processo diferente. São livros que durante muitos anos gozaram de muita reputação. Fizeram até parte da vida de muita gente, guardaram um lugarzinho assim, bem carinhoso no coração de gerações de leitores, mas que chegou num determinado momento da história, mais especificamente agora, século XXI, século das redes sociais, e da onda de cancelamentos, e do Twitter, e de tudo mais, perderam completamente o posto de literatura importante. Na verdade, ficaram muito manchados, sofreram os famosos processos de cancelamento. E há quem diga que esses livros não devem mais ser editados, nem lidos nas escolas. Ou seja, são livros que sofreram aqueles ataques do ódio do bem, sabe? A onda de canceladores que se sentem muito justiceiros, que se sentem que estão colocando as coisas nos seus devidos lugares, mas na realidade também está propagando algum tipo de discurso de ódio. Vocês que assistem meu canal sabem que a minha opinião com relação à cultura do cancelamento, ela é muito crítica, eu sou muito cuidadosa, eu não gosto de jogar escritores na lata do lixo, só porque eles têm opiniões de tempos passados diferentes dos nossos. E também, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente tem que passar pano para esses escritores. O nosso desafio como leitores competentes, maduros, esclarecidos, é encontrar esse equilíbrio. Não dá para passar pano e também não dá para ser cancelador. Dito a tudo isso, vamos então aos cinco livros e autores que foram cancelados e se tornaram perigosos por causa do ódio do bem. Então, vamos começar. Eu trago aqui como primeiro exemplo um livro que eu tive contato nessa edição mesmo do Clube do Livro quando eu era bem pequena, devia ter uns 11, 12 anos, quando eu li pela primeira vez o famoso Caso dos Dez Negrinhos da Agatha Christie. O livro mais bem-sucedido da super bem-sucedida carreira de escritora da Agatha Christie. Estima-se que esse livro tenha vendido pelo menos 100 milhões de exemplares desde que ele foi publicado em 1939. Agatha Christie foi uma mulher que, sem dúvida nenhuma, não passaria em nenhum dos testes de diversidade, de inclusão, nem de nada disso nos nossos critérios atuais. Os livros dela, não só o Caso dos Dez Negrinhos, são recheados de referências xenofóbicas, ofensivas, com relação a qualquer outra raça, com qualquer outra nacionalidade que não seja anglo-saxônica, que não seja no mínimo branca, mesmo que seja germânica ou russa, ela até tem algum tipo de respeito. Agora, os europeus do sul, por exemplo, os italianos, os espanhóis, são tratados assim como raças inferiores, muito mais violentas, muito mais sanguíneas, muito menos confiáveis. Aqueles outros, por exemplo, que moravam naqueles países, nos países do Oriente Médio, onde se passam histórias como morte no Nilo, morte na Mesopotâmia, entre muitos outros, os locais, os nativos, não têm nem espaço suficiente, eles aparecem só como serviçais. Eles não são relevantes na visão extremamente eurocêntrica de Agatha Christie, que foi uma mulher nascida em 1890. Dito tudo isso, o caso dos Nez Negrinhos é talvez o exemplo mais vibrante, porque se você for ver, Dez Negrinhos não chega a ser negrinho, uma palavra ofensiva, de cara, de saída no português, falado aqui no Brasil, dependendo do contexto, pode ser. Eu sei que o brigadeiro é chamado de negrinho, em alguns lugares do Brasil, mas o título original em inglês era, vou falar com aquele sotaque bem britânico que eu aprendi no The Crown, Ten Little Niggers. Nigger, para quem não sabe, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui, é uma palavra muito, mas muito, mas muito ofensiva em língua inglesa. É uma das palavras mais censuráveis e mais condenáveis. Ela é carregada de um sentido muito violento, muito pejorativo. Eu não sei se tem algum equivalente no português brasileiro. Existem, óbvio, muitas coisas asquerosas que você pode falar em português, sendo racista, mas não existe uma única palavra no nosso vocabulário que carregue o peso dessa palavra aqui. E, bom, a Agatha Christie, não sei se ela tinha conhecimento disso, ela vivia num país, ela vivia no Reino Unido, né, onde não havia negros, só havia brancos. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde você tinha toda uma comunidade de descendentes de escravizados, toda uma tensão de raça ali, muito forte. O fato é que ela resolveu dar esse nome pro livro dela, ela não se importou. De cara, já houve muita polêmica, o livro não chegou aos Estados Unidos com esse nome. Já desde aquela época, os editores americanos pensaram, não, não dá pra fazer isso, não dá pra publicar assim, vai ser uma coisa... é como publicar um palavrão no título. Então, eles optaram por um outro título, alternativo, que foi traduzido para o português brasileiro como E não sobrou nenhum. Se vocês olharem essa outra edição aqui, que ela é mais recente, essa do clube do livro, do círculo do livro, é dos anos 70, essa daqui já é de uma coleção da Folha de São Paulo, agora de 2020, ela traz como título original And Then There Were None, quer dizer, e não sobrou nenhum. Trata-se do mesmo livro, só que na sua versão original, como foi publicada no Reino Unido em 1939, e na versão alterada para o mercado norte-americano. Demorou pra essa versão chegar ao Brasil. Ela foi muito mais conhecida, nessa obra, pelo título do caso dos Dez Negrinhos. Até que essa discussão também chegou aqui, e hoje em dia é unânime todos os editores que publicam Agatha Christie no Brasil, como a HarperCollins, como a própria Folha de São Paulo, como existem outros, Editora Globo, eles preferem o título e não sobrou nenhum. Essa não foi a única alteração. Os acontecimentos, o mistério dessa história, ela se passa numa ilha fictícia, que é traduzida aqui no português como A Ilha do Negro. Eu imagino que seja Nigger's Island. Não sei, tô supondo. Depois, houve uma pequena alteração ao texto original da Agatha, e a segunda versão aparece assim. Mentalmente, ele começou a recapitular sobre tudo o que fora publicado nos jornais sobre a Ilha do Soldado. Substituíram a Ilha do Negro para a Ilha do Soldado. Da mesma maneira, as figurinhas, as estatuetinhas de pequenos negrinhos, até aparece a silhueta aqui nessa capa, que simbolizariam cada uma das vítimas, conforme cada um dos dez moradores daquela ilha iam sendo assassinados misteriosamente, uma das estatuetinhas ia desaparecendo junto. Aqui, elas são mencionadas como estatuetas de negrinhos, enquanto aqui, elas são mencionadas como estatuetas de soldadinhos. É a versão politicamente correta para não ferir as sensibilidades dos leitores do século XXI. Eu considero que foi uma pequena alteração cosmética, que não gerou grandes consequências, não teve nenhuma grande alteração, no sentido geral da obra. Algumas pessoas se incomodam muito, porque leram, conheceram essa obra como o caso dos dez negrinhos e consideram absurda a alteração, mas eu acho que, sinceramente, é uma mudança tão pequena que a mim não causa nenhum comprometimento. É muito diferente, por exemplo, do que aconteceu com a obra de um escritor que durante anos foi canônico na literatura americana, uma obra trabalhada em sala de aula e uma obra que também marcou gerações de crianças, mas que traz essa questão do racismo de forma muito mais difícil de resolver. Não é só fazer uma pequena alteraçãozinha de palavra aqui e ali, seria o caso de mudar completamente o sentido, ou mudar completamente o cerne da obra. Eu estou falando da obra do Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. Essa é uma obra que eu já li, já resenhei aqui no canal, aliás, a outra eu também tenho resenha aqui no canal. Ela conta a história de um garoto, o Huck Finn, que com a ajuda de um escravo fujão, o Jim, né? Se não me engano, o nome dele é Jim, mas pode ser que eu esteja enganada, não sei se a minha memória vai me trair, mas ele ajuda esse escravo fujão a fugir para um estado do norte. Eles estão no sul dos Estados Unidos e eles sobem o rio Mississippi, que é um rio que corta os Estados Unidos de sul a norte, né? Eles atravessam o rio Mississippi, passando por vários estados americanos e vivendo muitas aventuras, para conseguir alcançar um estado do norte, do país onde a escravidão já tinha sido abolida. Vocês sabem que a escravidão só foi abolida oficialmente dos Estados Unidos inteiro depois de uma horrível guerra civil. Foi necessária uma guerra porque os estados do sul eram contrários, eles dependiam e eram muito favoráveis à escravidão, lembrava muito o Brasil imperial, e os estados do norte acreditavam que não, não deveria haver escravidão, o trabalho deveria ser assalariado. Enfim, foi justamente essas ideologias que levaram a essa guerra civil americana. E quando o Mark Twain, que foi um autor nascido em 1835, portanto ele nasceu numa época que os Estados Unidos ainda não tinham abolido a escravidão, ele chegou, ele, o escritor, chegou a se alistar para lutar durante a guerra civil. Ele lutou durante poucos dias no exército dos confederados, ou seja, o exército do sul, o exército que lutava pela manutenção da escravidão, que lutava a favor da escravidão. Ele lutou desse lado do exército por alguns dias e aí ele desertou. E depois escreveu esse livro em que mostrava, pela primeira vez na história da literatura, pelo menos nos Estados Unidos, uma parceria entre uma criança branca e um escravizado negro. Eles, de fato, esses dois eram amigos que fugiam juntos e as aventuras que eles viviam denunciavam o racismo. O Jim, o escravo fujão, ele sofre a mais absurda perseguição mesmo. Então, por algumas pessoas, esse livro é considerado até uma denúncia, um livro antirracista, mas por outras, é muito difícil engolir essa tese afinal de contas, esse livro contém a palavra proibida, a palavrinha nigger, que é mencionada simplesmente 219 vezes nessa obra. E nem sempre também a tal da denúncia contra os maus-tratos sofridos pelos escravos é assim tão clara. Às vezes a coisa fica meio dúbia. É uma obra que foi escrita no século XIX, então não havia nada que se possa assemelhar com uma pauta antirracista como a gente conhece hoje. Você tinha um escritor ousado pra sua época, propondo uma amizade literária incomum entre um branco e um negro. Então, assim, era avançado e progressista pra época, mas hoje é tão complexo, é tão difícil de explicar isso pra crianças. Hoje em dia, sim, há muitos professores que entendem que não é mais possível. E houve também edições, editoras, que publicaram essa história censurando a palavra problemática, substituindo a palavra nigger por outras palavras mais politicamente corretas. Isso gerou uma imensa polêmica, porque não é o caso de fazer uma pequena alteraçãozinha aqui e ali, é modificar praticamente todas as páginas do livro. Então, tem resposta pra essa pergunta? Acho que não. Acho que é preciso analisar caso a caso. Eu consigo entender que alguns pais não queiram, pais de famílias afrodescendentes, mestiças, seja lá o que for, não queiram que os seus filhos tenham contato com esse tipo de literatura assim tão crianças. Eu acho que a solução é realmente apresentar aos mais velhos e não mais como histórias para a gente ler e brincar durante a infância. infelizmente, não é mais possível ter toda aquela inocência nos dias atuais. A gente tem um caso muito similar acontecendo neste momento na literatura brasileira. Esse livro foi alvo de muitas críticas quando, em 2010, o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Ministério da Educação, deixou de recomendá-lo. Na verdade, disse explicitamente que ele deveria ser retirado das escolas públicas. Eu estou falando de Caçadas de Pedrinho do Monteiro Lobato. Aqui a gente tem uma coleção famosa. Eu me lembro da minha escola tinha todos os volumes da obra completa do Monteiro Lobato. Aqui a gente tem o Reinações de Narizinho e o Caçadas de Pedrinho, mas são oito volumes reunindo toda a obra infantil em que o Monteiro Lobato contava as histórias do sítio do Picapau Amarelo. Essas histórias são muito marcantes para muitas gerações de brasileiros. Pessoas mais velhas que hoje estão na casa dos 60, 70, 80 anos vão se lembrar com muito carinho, muita afeição das aventuras do Monteiro Lobato do sítio do Picapau Amarelo e não conseguem entender qual é o problema que se vê nessas obras. Mas o fato é que hoje em dia a gente lê certos trechos da obra do Lobato, não só do Caçadas de Pedrinho, mas de outros livros também, que são bastante inaceitáveis. Por exemplo, a passagem aqui em que a Tia Anastácia, a Tia Anastácia era a cozinheira negra da fazenda, do sítio do Picapau Amarelo, já tem um resquício de escravidão bem evidente, ela está fugindo de uma onça, nas Caçadas de Pedrinho há onças, que persegue, imagina, olha só, para mim é um cenário até de fantasia, uma época em que havia onças pintadas no interior de São Paulo. Só um autor do século XIX, como o Monteiro Lobato poderia ter escrito isso, porque não tem mais nada, sobrou mata nenhuma em São Paulo, praticamente, no interior. Bom, a Tia Anastácia, ela trepa no mastro, para fugir da onça, que nem uma macaca de carvão, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida se não trepar em mastros. Em outro momento, a Emília se refere a ela, ela chama ela, a boneca Emília, como E entre muitos outros exemplos, são muitos outros exemplos. A Tia Anastácia, ela é realmente tratada com termos muito pejorativos, ela é sempre reduzida a cor da sua pele e a sua função de cozinheira da família. Ela é nunca tratada com o mesmo respeito da Dona Benta, por exemplo. Ela mesma trata a Dona Benta como sinhá, quer dizer, é um resquício de escravidão muito evidente e não dá. Eu peço perdão a todas as gerações de pessoas que leram esses livros na infância e se divertiram e só vem inocência nessas páginas. Mas em 2021 não dá pra ler essas páginas sem contextualizar, sem fazer as devidas críticas, sem explicar pras crianças. Esse livro foi escrito por um escritor, o Monteiro Lobato, nascido em 1882, ou seja, numa época em que ainda havia escravidão no Brasil. Um escritor que acreditava firmemente na superioridade da raça branca, acreditava numa pseudociência chamada eugenia, que defendia que a gente devia limpar a sociedade, limpar a raça brasileira através de miscigenações, de forma a acabar com os negros na sociedade, a embranquecer a população. Acreditava-se, enfim, em muitas teses hoje em dia consideradas completamente abjetas. Monteiro Lobato chegou ao cúmulo de defender a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Ele via essa organização, essa milícia clandestina chamada Ku Klux Klan com admiração. E ao mesmo tempo, não é por causa disso que a gente não deve ler Monteiro Lobato. Ele também foi um escritor importante, criativo, progressista em muitos outros pontos, escreveu o conto Negrinha também que denuncia os resquícios de escravidão na sociedade brasileira. Ou seja, não é para cancelar, é para ler de forma crítica, é para entender, é para compreender, é para discutir. É por isso que eu acho que o cancelamento das obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo para crianças muito pequenas eu acho que é até justificável. Mas eu acho que se você for apresentar esses livros para elas, para as crianças, tem que ser em obras adaptadas e mais para frente quando a criança se torna um jovem ela precisa entender que certos livros e escritores foram escritos em outras épocas históricas e refletiam ideias que já foram superadas. Ainda mais complicado do que o caso do Monteiro Lobato o Lovecraft o HP Lovecraft que foi que nasceu em 1890 também um escritor do século XIX eu tenho dois livros dele aqui que é O Sussurro nas Trevas e nas Montanhas da Loucura ele como vocês podem ver é editado até hoje essas duas edições são novinhas acabaram de ser lançadas ou seja ele ainda gera interesse dos leitores do século XXI ele é um mestre do terror mas ele como pessoa como ser humano tinha ideias absolutamente asquerosas com relação a raça com relação a integração ele o Lovecraft era abertamente um defensor das ideias de Hitler ele acreditava na superioridade da raça ariana ele ele ficava enfurecido de ver pessoas que não fossem brancas convivendo com ele ele era um racistão mesmo 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 e morreu defendendo essas ideias morreu em 1937 então o que a gente dá para fazer com relação a isso é para parar de ler os livros do Lovecraft é claro que não a gente tem que ler tem que saber tem que saber dissociar o autor de sua obra e tem quando possível que fazer releituras parece que uma série da HBO chamada Território Lovecraft reconta as histórias famosas de Lovecraft mas de maneira provocadora coloca nos papéis principais autores e atrizes negros seria algo assim que o Lovecraft desaprovaria ele arrancaria os cabelos ele nunca permitiria uma coisa dessas mas dane-se porque as obras de arte continuam sendo reinterpretadas continuam em movimento hoje em dia elas fazem parte da nossa história do nosso da nossa construção cultural então temos direito de reinterpretá-las da maneira como nós quisermos e é isso que fizeram esses produtores mas antes de citar o último livro o último dos cancelados dessa lista eu quero que vocês prestem atenção nos autores que eu citei até agora eu falei de Agatha Christie eu falei de Mark Twain eu falei de Monteiro Lobato e eu falei de HP Lovecraft o que que todos esses quatro autores tem em comum? sim, você adivinhou todos eles nasceram no século XIX a Agatha em 1890 o Twain em 1835 o Lobato em 1882 e o Lovecraft em 1890 por isso talvez seja razoavelmente explicável embora não perdoável que algumas de suas opiniões políticas especialmente com relação a raça e com relação a integração e diversidade sejam hoje em dia consideradas condenáveis o último exemplo que eu tenho para trazer para vocês para mim é o mais triste de todos porque é de uma escritora que é do nosso tempo está viva até hoje está em plena produção está em plena posse de suas capacidades artísticas eu estou falando da J.K. Rowling a nossa querida Joanne Rowling ela tem imagina ela tem um lugar assim completamente cativo e reservado para sempre no meu coração porque ela é a criadora da série Harry Potter mas o fato é que ela que sempre foi considerada tão progressista tão inclusiva ela que fazia declarações interessantes que expandiu o universo da série Harry Potter com elementos em prol da diversidade que escolheu uma atriz negra para interpretar a Hermione na versão da Broadway da peça do Harry Potter que afirmou depois que na cabeça dela isso não era importante para a história então ela não colocou mas na cabeça dela Dumbledore o diretor da escola era um mago aquele vetusto senhor de barbas brancas na cabeça dela Dumbledore é gay ela disse que nunca colocou isso na história porque não era importante não tinha necessidade na narrativa mas na cabeça dela ele é gay então ela que sempre foi muito elogiada por tudo isso que tenta colocar um elenco vai meio que multirracial ali nos filmes é óbvio que não é perfeito mas ela tem bons passos ela soltou desde 2019 ela vem soltando umas declarações tão erradas tão estranhas tão desrespeitosas tão dolorosas mesmo com relação aos trans aos transgêneros as pessoas que não se identificam com o gênero o sexo biológico no qual nasceram em 2019 foi quando a Rowling começou a fazer umas declarações consideradas assim muito insensíveis ela começou a defender alguns casos públicos de transfobia que é ataque contra trans quanto mais ela ia sendo criticada mais teimosamente ela insistia nas suas opiniões e ela chegou ao cúmulo além de se manter muito firme de fazer uma série de declarações de nunca se retratar e de ficar e de piorar cada nova declaração que ela fazia no twitter de mostrar que ela era realmente uma mulher transfóbica que realmente não acredita que mulheres trans por exemplo tem os mesmos direitos que mulheres cis além disso ela chegou ao ponto de que no último livro dela que é aquele livro de detetive lá do Robert Gale Braff ela criou um assassino que se travestia de mulher em algumas situações o assassino dela se vestia de mulher e se aproveitava de ser confundido com mulher para cometer seus crimes enfim isso foi considerado ainda uma provocação uma maneira da Rowling afirmar que na cabeça dela mulheres trans são perigosas representam perigo à sociedade e à segurança das mulheres cis enfim um monte um monte um monte de declarações bem 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 tristes mesmo alguns fãs chegaram ao radicalismo de cancelar ela completamente de não assistir mais os filmes lá do Animais Fantásticos tem um monte de polêmica tal eu não chego a esse ponto eu continuo gostando de Harry Potter vou continuar gostando eu acho que é uma obra muito boa eu separo a mulher da obra e eu entendo que são seres humanos complexos se com relação a questão trans a Rowling é tão errada tão equivocada eu não sei mesmo que tudo bem não vamos colocar nesses termos eu não sou a dona da verdade nem nada mas as declarações que ela faz são dolorosas magoam muitos muitas pessoas apesar de tudo isso eu entendo que ela tem outros pontos altos na sua biografia e eu consigo relevar isso você consegue? não sei coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessas polêmicas eu sei que são todos temas muito polêmicos eu sabia que esse vídeo ia ser mais longo mas eu quero saber a opinião de vocês como sempre eu não quero reforçar a ideia de que a patrulha ideológica a militância eu não sou eu não sou contrária a isso eu acho que a gente tem que em alguns casos sim rever os nossos conceitos modificar algumas coisas mas eu acho que tudo tem que ser analisado caso a caso eu também não sou a favor ao mesmo tempo de cancelar escritores e obras inteiras eu acho que mesmo que eles tenham visões políticas e sociais erradas muitas deles são bons escritores com boas obras e que tem coisas a nos dizer em relação a outros temas o fato de você não concordar com um ponto não significa que você não pode concordar com outros pontos da visão de mundo desses escritores é isso gente espero a opinião de vocês aqui embaixo no campo dos comentários um beijo grande ah é lógico que você encontra todos esses livros aqui embaixo na descrição caso você queira comprá-los usa o link que eu deixei aqui embaixo até mais gente até o próximo vídeo e aí Tchau.